Estamos aqui por vos apresentar a revista Acra Barbário nº 4. A Acra Barbário é uma etimologia antiga do geógrafo Estrabão que significa Cabo Bárbaro. E Cabo Bárbaro é um topónimo relativo ao Cabo Bárbaro, ou seja, o Cabo Especial. A revista Acra Barbário nº 4 é uma revista que vem consolidar um projeto editorial que nasceu da revista Sesimber Cultural, que existiu nos anos 90, que foi coordenada também por mim. Embora este projeto seja um projeto em parceria do Arquivo Municipal com a Divisão de Cultura deste município, é um projeto que visa a divulgação dos trabalhos de investigação sobre diversas áreas do conhecimento, seja na área da Arqueologia, seja na área da Investigação Documental, seja na área da Paleontologia, da História em diversas áreas, Marítima e entre outras. Queria-vos chamar a atenção para esta revista. É composta por 10 artigos. Dentre desses 10 artigos temos 15 autores de renome, 3 da casa, que são alguns artigos também bastante interessantes, e outros investigadores que trabalham connosco há cerca de 30 anos e que nos prestigiam muito esta publicação. Queria chamar a atenção sobre um aspecto muito interessante, agora já para os artigos que nesta revista encontramos. O primeiro, desde logo, é sobre a placa de xisto da Lapa do Fumo, do professor doutor João Luís Cardoso, que faz um trabalho muito interessante de estudo desta placa de xisto. Depois, passamos para o próximo artigo que nos conta diversos aspectos sobre a Sesimbra, designadamente sobre a Adiça. A Adiça é hoje, no atual Conselho da Almada, mas pertenceu até ao final do século XIX ao Conselho de Sesimbra. A Adiça Medieval e os seus orivezeiros é um artigo muito interessante, de um colaborador muito antigo nosso, um dos investigadores que publicou sobre o tombe da Vila de Sesimbra, que é o professor José Augusto Oliveira. É um artigo que aconselha a sua leitura, que tem uma grande novidade para todos nós sabermos. O terceiro artigo é sobre uma visitação da Ordem de Santiago e é dos colegas Cristina Conceição e João Ventura. Com base numa transcrição paleográfica de uma visitação, temos aqui um artigo interessante, aconselhado também a ler, e nos vai trazer informações inéditas. Aliás, é a característica principal desta publicação, é que todos os artigos são artigos inéditos e inovadores. O terceiro artigo desta publicação é o nascimento de uma nova freguesia, a freguesia de Santiago, e em particular da Igreja Matriz, que é feito pelo investigador Pedro Pinto, um medievalista que trabalha connosco há algum tempo e que nos tem trazido uma grande mais-valia ao estudo de Sesimbra. O quarto artigo fala-nos de outro aspecto interessante, que é sobre as caravelas de Sesimbra e a sua nota histórica relativa aos descobrimentos da colega Andréa Conceição e do colega João Ventura. O artigo seguinte fala-nos da Fortaleza de Santiago. É também um contemporâneo investigador que trabalha connosco, o Fernando Gomes Pedrosa, que nos vai falar sobre a fortaleza que existe na Vila de Sesimbra, a Fortaleza de Santiago, no século XV e XVI, e o papel que ela teve nesse período histórico. Seguidamente, temos o próximo artigo, interessante também, de um estudioso local, que é o João Aldeia, sobre a escravatura de Sesimbra. Segue-se um outro artigo que fala sobre a botica e sobre a cozinha e o papel que teve na época moderna da professora doutora Isabel Drummond Braga. Um artigo muitíssimo interessante aconselhava a sua leitura. Depois temos aqui um paralelismo interessante, que é a existência de um artigo sobre os 50 anos da Marconi, que fazem em agosto... O agosto do ano passado fez 50 anos de existência em Sesimbra e, como sabem, com certeza, o papel que a Marconi tem em Sesimbra na ligação das comunicações de Portugal ao mundo, à África e à Europa. Encontramos também outro artigo que se revela verdadeiramente interessante, que é o artigo de Capa, que é o artigo do Tergelado do Tombo da Vila. Não nos fala exatamente do Tergelado do Tombo, de 1728, mas em particular do tratamento de conservação e restauro realizado a um documento histórico muito importante, não em pergaminho, mas em suporte-papel e da complexidade de um trabalho de restauro que hoje transformou um farrapo documental num livro consistente para os investigadores de trabalho. Entretanto, a minha sugestão de leitura é pegarem no Acra Barbário número 4, lerem e penso que ficarem mais ricos porque o nosso passado tem futuro. E, nessa perspectiva, colocar a cultura num patamar superior à nossa cultura e à nossa existência enriquece-nos a todos nós. E, nessa perspectiva, Tchau. Obrigado.